Música Superior Tribunal de Justiça define que réu pode ser condenado a pagar custas e honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada por associação privada. O caso teve origem quando a Associação Estadual de Amparo ao Consumidor e ao Cidadão e defesa contra as práticas abusivas, a PRODEC, ingressou com ação civil pública contra a PepsiCo do Brasil com o objetivo de obrigá-la a incluir determinadas informações na embalagem de um produto. Em primeira instância, a PepsiCo deixou de ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários com fundamento em acórdão da Corte Especial do ASTJ, no qual ficou definido que em razão da simetria descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública quando inexistente má-fé de igual sorte como ocorre com a parte autora por força da aplicação do artigo 18 da Lei 7.347 de 1985. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que considerou não ser aplicável a decisão do ASTJ às demandas propostas por associações e fundações privadas de modo a não impedir o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. No STJ, a PepsiCo alegou que se a associação de natureza privada não pode ser condenada ao pagamento de honorários, os advogados que a representam também não poderiam, pelo princípio da simetria, ser beneficiados com a verba sucubencial. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial da empresa e manteve a decisão de segundo grau. Para os ministros, a tese fixada pela Corte Especial somente se aplica à parte revencida em ação civil pública quando seu autor for pessoa jurídica de direito público. Esta advogada explica o entendimento aplicado. O artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública ele determina que o autor da ação, da ação civil pública, ele nunca tem que pagar custos a não ser que ele tenha agido de má fé. Ocorre que aí, nesse caso em específico, quem entrou com a ação foi uma associação de direito privado. Não era uma associação, não era uma pessoa jurídica de direito público, era uma pessoa jurídica de direito privado. Aí, nesse caso, eles entenderam que não tinha como aplicar o princípio da simetria. Nesse caso, sendo duas pessoas de direito privado, ele teria que, a pessoa que perdeu, no caso o réu, teria que pagar essas custas desses honorários advocatícios. A relatora-ministra Nancy Andrigue destacou ainda que não seria razoável equiparar ou tratar como simétricos grandes grupos econômicos ou instituições do Estado com organizações não governamentais.